O Senado limpou aquela abrangência múltipla absoluta e estava contida numa emenda à medida provisória. Mas o LVC é a abolição do planejamento público, é a confissão da incompetência e cria um sistema que o que mais vale não é a qualidade da obra, mas o preço. É o famoso tourniquí, é obra fechada. O mesmo empreiteiro faz o projeto ou realiza a obra, portanto não tem fiscalização, o projeto é dele. E se acrescenta ainda uma excrescência absoluta, um seguro. Um seguro que o setor financeiro da inseguradora vai dar uma faturada e encarecer a obra. É uma loucura completa o LVC.